Vampi, um apoio desse da torcida do Corinthians, você como jogador, como é que fica na cabeça do jogador? Porque apesar do momento fantástico, o jogador não gosta, né? Ó, foram lá, assinado, né? Mas todo mundo sabe que aquilo ali, lógico, é um apoio, mas já mostrando pra você, ó, vai pegar o principal rival É um apoio com cobrança, é um tipo de cobrança ali É, quando eu chegava lá no Parque São Jorge, tava treinando, daqui a pouco vinha a gaviões da Fiel, a camisa 12, pavilhão, aquela batucada, véspera de jogo contra o São Paulo É, não, dia de sábado, 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 dia de sábado, um rachão, os clássicos eram domingo Eles pedem, aqueles que não pedem autorização para os parques Abria o seu treinamento, a porta do Parque São Jorge, que entrava todo mundo, a gente no rachão É, velho, amanhã a batata vai assar, teve que ganhar de todo jeito, porque é pressão, deixa de dar uma pressão Os jogadores, você viu, os jogadores no Coríntio, foi tudo lá, bateu palma Mas ali já é uma pressão, dizendo, ó, não entra contra o Atlético Goianiense Não entra contra o Atlético Planaense, não entra contra o Atlético Mineiro Não entra contra o Flamengo, contra o Inter, contra o Grêmio Não entra contra o Palmeiras, contra o São Paulo e principalmente contra o Palmeiras Esse sim é o grande rival